Fala, galera! Kalimp aqui para mais uma atualização da Quest Diária do Barney, tá? E dessa vez, ele tá aqui na loja de pets, e hoje são três plaquinhas da Calloway, né, pra gente poder colocar. Então, a gente vai aqui na loja de pets, só subir aqui, ó, encontra com ele, vamos ver o que ele vai falar. Tá? 1.000 ROM, então, de novo, 250 ROMs pra 4 pessoas, tá? Então, vamos lá. A tarefa de hoje é simples, resolva o enigma, tire uma foto de si mesmo no local e poste no Twitter. Não esqueça de se inscrever em pixel, beleza. Onde os aromas das refeições caseiras flutuam suavemente pelo ar. Numa casa onde se espera com cuidado culinário, seu parceiro no escritório em meio a tramas e planos, enquanto ela mexe sozinha com panelas e frigideiras. Tá? Então, a casa da Karen, né? Aqui, ó, ele já me deu um, né? Aqui na parede tem mais dois, ó. Só pegar aqui. Agora, eu já vou usar o portal aqui pra ir lá pra Terra Vila, não perder meu tempo. Eu vou colocar aqui o chatinho aqui, como são três, tem que esperar esse processamento aqui. Então, vou colocar os três aqui e bora. Pronto, coloquei o último aqui. Vou subir pra casa da Karen. Aí, a gente precisa tirar uma foto com ela e postar lá no nosso Twitter, tá? Só escrever o em pixels. Aqui, ó, todo mundo tirando foto com a Karen. Deixa eu ver se eu consigo ir pra cá. Eita, tô presa. Deixa eu ver aqui pra trás. Minha irmã, olha. Olha. Pronto, agora é só postar no Twitter e tá feito. Ó, vou vir aqui na página inicial. Vou colar a imagem. Vou escrever when pixel. E vou escrever festa na casa da Karen. Tá? Tá? Pronto. Tá feito, gente. É só isso. É só postar. Vocês podem escrever alguma coisa ou não. Na verdade, tinha que ser escrito isso aqui em inglês, né? Mas depois, qualquer coisa, eu troco, tá? Simples assim. Já tá concorrendo aos 250 ron. Boa sorte a todos. Que eu seja uma e vocês sejam os outros três. Então, o vídeo de hoje é esse. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.